Vamos tentar fazer a boa agora no Insane, então, guys. Quem confia que vai dar bom, digita 1. Quem acha que vai dar merda, digita 2, velho. 1, vai dar bom, então. Então vai dar bom, velho. O chat tá comigo, é porque vai dar bom. Bora, clã. Tô aqui no Insane e coloquei 2 mil fucking dólares. Mais de 10 mil reais. Lembrando, se você quiser entrar no Insane, o link tá no comentário fixado. Criga aqui em recarregar. Se for sua primeira vez no site, usa o cupom Saulo. S-A-U-L-L-O. E também usa o cupom Saulo 30. O cupom Saulo te dá 100% de bônus no primeiro depósito. E o cupom Saulo 30 te dá 30% de bônus em todos os depósitos. Inclusive no primeiro. Então no seu primeiro depósito, você vai ter 130% de bônus usando o cupom Saulo e o cupom Saulo 30. Depois que você usar o cupom Saulo uma vez, você pode usar o Saulo 30 quantas vezes você quiser, entendeu? Aqui tem como depositar por cartão de crédito, skins, tem também boleto, Pix, Bitcoin, Ethereum, criptomoedas, né? E é só usar o cupom Saulo pra ganhar aquele bonuzinho safe demais. O link tá no comentário fixado. Manos, eu quero fazer uma estratégia que a gente tava vendo aqui na live ontem. Na estratégia aqui no Lava, que é o novo modo. A estratégia é o seguinte. A gente joga sempre pra... Ó, agora deu merda. Mas, ó, a estratégia é essa. Daria bom agora. Se são quatro que vão cair, a gente joga em uma acima ou uma abaixo. Agora é o quatro, a gente vai no cinco ou no três. A nossa estratégia é pro três ou cinco ficar. O cinco e o três caíram no lugar. A gente já perdeu 400 dólares. Vamos no quatro agora. Três, no dois ou no quatro? A gente ontem conseguiu algumas vezes bom. Ó, agora deu bom. O dois e o quatro ficaram. A gente colocou 200, a gente já pode pegar 300. Mas vamos nessa estratégia. Vamos no sete. Na estratégia do seis, ó, seis, a gente iria no cinco ou no sete. Vamos ver. O cinco ficou. A gente errou. Segunda vez que daria certo com seis, velho. É a segunda vez que daria certo com seis. Novamente, vamos no sete de novo. A gente só errou em qual a gente ia. Tá ligado? A gente ia... Aí, deu bom o cinco e deu bom o sete. Os dois que a gente queria deu bom. A gente fez 200 dólares virar 750. Aí, agora, a gente tira esses 750, porque, né? E vamos jogar 200 no... Ó, um só é oito ou dois. Vamos no dois. Quando é um, a gente joga no oito ou no dois. Entendeu? O dois ficou. Maravilha. Oito também. Agora são quatro. Então, a gente iria no cinco ou no três. Vamos no cinco. Tomara que não seja o três que fique, né, velho? Ai, meu Deus do céu. Show. Ficou o três e ficou o cinco. Maravilha. A gente já tem 400 dólares aqui, né? Se eu não vou entrar, a gente iria no dois ou no oito. O dois caiu, mas o oito ficou. Quando é umazinha só, é 50%, né? 50%. Quatro. A gente vai no cinco ou no três. Vamos no cinco. Mandamos 400 dólares no cinco, irmão. Maravilha. Deu certo. O cinco ficou. A gente já tem 750. Agora são cinco. A gente iria no seis ou no quatro. Mas eu não vou nessa, não. Eu vou tirar esses 750. Ó, cinco. O seis ficou. O seis ficou. Daria certo. Teria dado bom pra caralho. Teria dado bom pra caralho. Três. A gente vai no quatro ou no dois. No caso, eu fui no quatro. E o quatro e o dois caíram. Foi F, mas ainda bem que a gente foi com 200. Velho, eu vou meter o louco. Cinco, eu vou no seis. Foda-se. Ai, meu Deus. É isso, velho. Fizendo 750 virar 1871. Chama. 3.300. 3.300. Maravilha. Vamos pegar essa de 700 e pouco. Vamos transformar tudo em skinzinha de 100, tá ligado? Mano, a gente começou com 2.000. Já estamos com 3.000, velho. Show. O 1 e o 3 ficaram. Qualquer um da nossa estratégia daria bom. 2. A gente vai no 3 de novo. Maravilha. O 1 e o 3 ficaram de novo. 5. A gente vai no 6. Ai, meu Deus do céu. Uh! O 6 ficou. Boa, caralho. Eu vou clicar. Foda-se. 500 dólares no set pra virar 2.000, velho. Foi na última, velho. Foi na última, velho. Eu quase... Eu quase cliquei no 3, velho. Mas eu fui no 1. God. Driblei. Driblei o site. Maravilha. Agora eu vou no 3. Agora eu vou no 3. São 2 de novo, ó. Vamos no 3. Show. Driblei o site de novo. Tamo com 439. 4. Vamos no 5. Daria ruim em qualquer um que a gente fosse. Foda-se. Ai, meu Deus. Parei. Parei, parei, parei. Tá bom pra caralho. 1.000... Mano, 700 virou 1.400. Parei, 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 parei. Mano, fizemos aí um pouco da estratégia. E eu não vou tentar mais, não, velho. Já deu bom pra caralho. Olha isso aqui. A gente saiu de 2.000 pra 3.200. Velho, a gente conseguiu uma Kingsnake e uma Carambit Fade. Uma coisinha aqui agora. A gente não vai brincar com essas daqui mais. E eu vou colocar mais 500 dólares. Mas essas eu não vou mexer mais. 2. A gente vai 400 dólar no 3, velho. 400 dólar no 3. Só 2 vai cair. Ai, meu Deus do céu. Caí! F500, velho. F500. 650 dólar aqui, velho. 3. Eu vou no 4 com 650 dólar. Caramba, eu tenho 2. Mano, vamos fechar. Vamos fechar. Vamos fechar dessa maneira? Ou vamos mais uma? A não ser que eu faça isso daqui, ó. Porque essa luva a gente já tá no Profit, legal. Não tá no Profit, men. A gente tá quase no Profit, entendeu? A gente joga 200 no 7, entendeu? Mano, toda vez o 5 que fica. 800 dólar no 4. Ufa! Butterfly Tiger Tuff. Vamos um pouquinho no Crash. Primeiro vamos fazer um aprimoramento pra tirar a Zika, tá ligado? Obviamente isso aqui vai dar ruim. 22% de chance, obviamente isso aqui vai dar ruim. Eu já tenho, tipo, a noção disso. Deu ruim. Deu ruim. E agora a gente vem no bagulhinho aqui. Vamos brincar um pouquinho no Crash pra ver se a gente pá, tá ligado? Tirei no 5. Chama! Chama, papito! 1.000! 200 dólares virou 1.000! Porra, se eu deixasse até 10, viraria 2.000, velho. Então tá, a gente já tem uma faca top e a gente tem uma luva top. Então a gente tem ainda 582 dólares pra gente brincar. Pra ver se dá mais alguma coisinha bom, entendeu? Essas duas eu não mexo. Eu ia deixar até 4. 4 eu ia tirar, velho. Vamos fazer o seguinte, guys. Ó, Delore, mano. Delore. Vamos sair com uma Delorezinha, velho. Tá bom pra caralho. Tá bom pra caralho. Paramos aqui com essa Dragon Lore. E vou parar por aqui, mano. Vou parar por aqui 100%. Guys, quem quiser entrar aí no Insane, lembrando, o Insane tá no comentário fixado. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mans! Um beijão do Saulo scripture.